Você vai fazer a prova da PM São Paulo, mas sabe quais são os temas mais quentes? Aqueles temas que mais caem em toda a prova da PM São Paulo? Não? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar os temas quentes, aqueles temas que estão presentes em todas as provas da PM São Paulo para a soldade. Então vem comigo, vamos começar. Olha só pessoal, antes da gente começar aqui, tem um recado muito importante para você. Não, eu não vou pedir para você se inscrever agora não. Eu vou falar para você baixar o material da aula para ir acompanhando. Assim você faz essas anotações e já começa a estudar da maneira correta. Beleza? Então baixa aí, está na descrição. Vamos lá. Olha só família, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, sempre que for resolver uma questão, a gente vai falar desses temas dentro das questões. Tu vai ver exatamente como é cobrado. Sempre que você for falar desses temas, sempre que você for resolver uma questão, você vai usar a primeira técnica do método MPP. O método MPP é o nosso método de ensino e nós dividimos em três técnicas, três técnicas que nós chamamos de tríade do método MPP, que fazem você destravar. A primeira é o método 50, que é para você interpretar o problema. Então vamos lá. Ó, sublinhar. Como é que é muito simples? É sublinhar para interpretar. Considere um campo de futebol retangular. Tá? Campo de futebol... Opa, calma aí, nessa daqui que eu quero. Campo de futebol retangular. Medindo 100 metros de comprimento e 70 metros de largura. A área de 4,2 mil quilômetros quadrados, ocupada pelo iceberg no final de 2020. Tinha um texto, eu tirei, dá para fazer tranquilamente, tá? Equivale a quantos desses campos de futebol? A quantos desses campos de futebol? Ai, meu Deus, Renato, o problema é de quê? Cara, o problema é de área do retângulo. Por que eu sei disso? Olha o metro dos cinquenta funcionando aqui. Você tem um campo retangular, que tem 100 metros de comprimento e 70 metros de largura. E aqui ele fala a área, correto? Então eu já sei que é a área do retângulo. Tudo bem? Aí o que você vai ter que fazer para resolver? Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu já identifiquei com o metro dos cinquenta que é a área. Agora, o que você vai fazer? Vai usar a segunda técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Que é onde você aprende a estudar da maneira correta e saber qual macete usar. Qual macete você usa? Isso não é nem macete, né? Se eu falar para você que é macete, eu estou sendo muito gaiato aqui. O que você deve fazer para achar a área do retângulo? Base vezes altura. Tá bom? Aqui está o retângulo. Beleza? Aqui tem 100 metros de comprimento. Aqui ele tem 100 metros de comprimento. E aqui ele tem 70 metros de largura. Tudo bem? E aí, ele tem que fazer a área. A primeira coisa é achar essa área. A área é base vezes altura. A área vai ser 100 vezes 70, que dá 7.000 metros quadrados. Tudo bem? 7.000 metros quadrados. Choribola? Essa é a área, 7.000 metros quadrados. Agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Você tem ali a área. O que ele quer saber? Ele tem essa área de 4,2 mil quilômetros quadrados. Ele quer saber quantos campos vão ser. Você vai ter que pegar essa área e dividir pela área de um campo. Correto? Mas essa área, ela está em quilômetro quadrado. 4,2 mil quilômetros quadrados, na real, são 4.200 quilômetros quadrados. Você vai ter que passar quilômetro quadrado para metro quadrado. Por quê? Porque você não pode dividir quilômetro quadrado por metro. Tá? Então, vamos lá. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e metro quadrado. A tabelinha, né? E aí, você vai aqui, ó, do quilômetro para o metro. Tá indo para frente, sempre para esse lado é para frente, tá? E aí, você esquece a casa que você está e soma aqui, ó. Só somar os expoentes. 2, 4, 6. Então, vai 6 casas para frente. Tudo bem? Nesse caso, é só botar 6 zeros. Então, vai ficar 4.200 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Show? Isso daqui, hein? Metos quadrados. Agora, para você achar a quantidade, né, de campos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse monstro aqui e dividir por 7.000 metros quadrados, que é a área de cada um. Show? Corta esses 3 zeros. Aí, ó, 42 dividido por 7 dá 6 e repete os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 600 mil, né? 600 mil metros. 600 mil metros, olha, 600 mil campos. Marco V da Vitória, letra C. Então, quais foram os assuntos que nós trabalhamos aí e tema quentíssimo na prova da PM de São Paulo? Anota aí. Área do retângulo, transformação de medidas, tá? Sistema de medidas. Cara, cai muito, tá? Na última prova até caiu bastante, nas últimas provas. Então, fica ligado. Vamos para o próximo. Vamos lá? Ai, meu Deus. Gráfico começa a tremer, Renato. Então, vamos lá. Com o método dos 50, para você não tremer mais. Deixa eu sair daqui também, né? Deixa eu sair, deixar só isso aqui. Vamos lá. Método dos 50, se liga. Vamos lá. Ó. Dados do Levantamento Nacional de Formações Penitenciárias de 2014, mostram que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens. Que tanto para homens quanto para mulheres, o tráfico é o principal tipo de crime pelos quais essas pessoas responderam. Os dois gráficos a seguir retratam essa situação. Tá aí. Segundo os gráficos apresentados das pessoas presas no Brasil em 2014, as mulheres presas, né? Aquelas mulheres presas que respondem por tráfico, correspondiam a... Aquelas mulheres presas que correspondem por tráfico. Então, tem que olhar no gráfico. Olha só. É só ir no gráfico. Sem, ó. Gráfico 1. Das pessoas presas no Brasil em 2014. 3,7% são mulheres. Então, separa aqui. Os crimes pelos quais esses presos respondem são proporcionalmente. Tráfico, ó. Tráfico, eu tenho 60% das mulheres. Ou seja, qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? 60% de 3,7%. Primeira coisa. Eu identifiquei com o metro dos 50 que o problema é de porcentagem. Porque aqui tem porcentagem. Agora, ele quer saber o quê, ó. As mulheres presas que respondem por tráfico. A mulher que responde... Mulher são 3,7%. Presa que responde por tráfico. Então, é 60% de 3,7%. Agora é só fazer essa conta. Meu Deus, era só isso? É. Assim, aqui nós estamos trabalhando porcentagem. Tema quentíssimo. Interpretação de gráfico. Tema quentíssimo. Vunesp adora. Ainda mais na prova da PM São Paulo. Então, não dá mole, não marca bobeira para você não errar. Tá bom? Agora é só fazer essa conta. Existem várias formas e existe o método MPP. Como é que é o método MPP? Primeira coisa. Você vai multiplicar o 60 pelo 3,7. Porcentagem de porcentagem só com 2, você multiplica o 60 pelo 3,7. Esse zero aqui vai acabar. Então, você vai fazer 37. 6 vezes 37. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 3, 18. 222. Como são só 2, no final tu volta 2 casos. Já dá o resultado em percentual. Beleza? Então, quanto é que dá isso daí? 2,22%. Acabou. Já é o resultado em percentual. 2,22%. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. 2,22%. Zero trama. Só isso. Renato, então sempre que forem 2 é só fazer isso? Multiplica. No final volta 2 casos. Acabou. 2,22%. Sem querer, querer, corococó. Se você seguir aqui, vai detonar. Vem comigo. Mais uma. Vamos lá. Ó. Método 2,50. Sempre. Então, já deixa anotado aí temas quentes, hein? Áreas, transformações de unidades, porcentagem, gráficos. Beleza? Isso daí é tema quentíssimo, vai cair. Qualquer prova que você venha fazer da PM São Paulo, isso vai estar presente. Beleza? Então, vamos lá. Comigo. Vamos sublinhar aqui. Um artigo científico, publicado em 2019, mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são dois fatores que pressionam o uso da terra no planeta. Na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados à agricultura ou à pastagem. Tá aí, ó. Agricultura ou à pastagem. Quase a metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais, que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados. Sublinha aí. Sendo que a área destinada à pastagem, ó, a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados. A área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais, aí, ó, entre 10% e 14% do solo não coberto. Meu Deus, Renato, esse problema, nesse momento você deve estar falando assim, né? Meu Deus, esse problema é de quê? É um problema. Correto? É um problema. E tem a deixa aqui que diz, ó, que a pastagem supera a área da agricultura 32,5. Vou montar um problema. E, no final, ele está falando de porcentagem. Então, vamos fazer a questão 2 e 1. Vamos fazer por etapas. Vamos lá? Vamos fazer por etapas. Primeira etapa, galera. Primeira etapa que a gente tem que fazer é que a agricultura mais a pastagem, isso daí dá 63,7 milhões de quilômetros, né? Então, vou deixar só 63,7, tá? Aí, você tem a pastagem e a agricultura. Show de bola? A agricultura, aqui embaixo ele diz que a pastagem supera a agricultura em 32,5 milhões. Então, se eu chamar a agricultura de X, a pastagem vai ser X mais 32,5, porque supera, se supera é mais, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, primeira coisa. Ah, e o final, Renato? Gente, uma coisa de cada vez. Você não vai conseguir chegar no resultado final sem antes passar por aqui, tá? Então, vamos somar, ó, X. Estou substituindo ali, tá? P é X mais 32,5, igual a 63,7. Show de bola? Vou fazer aqui minha divisória. Vamos lá. X mais X é 2X, igual a 63,7 menos 32,5. Show? Quanto dá 63,7 menos 32,5? 63,7 menos 32,5. Isso daí dá 31,2. Então, 2X igual a 31,2. Show? 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. X é 31,2 divididos por 2. Quanto dá? 15,6. Então, X é 15,6. Show de bola? Esse é o valor do X, 15,6. Agora, pessoal, o que que é? Agora, ó, eu já achei. Ele quer saber aqui, ó. A agricultura ocupa das áreas continentais, não sei quantos por cento do solo não coberto. Qual é o solo não coberto por gelo? São 130 milhões. E quanto é a agricultura? A agricultura é 15,6. Agora, eu tenho que montar uma regra de 3, porcentagem. Lembra? Porcentagem, já vai preparada, já vai preparado para montar uma regra de 3. Preparado ou preparada, né? Então, vamos lá. O total, 130, vai estar para 100%. 15,6 vai estar para X%. Show de bola? Aí, ó, multiplica cruzado. 130 vezes X dá 130X. 15,6 vezes 100 dá 1560. 130 tá multiplicando, vai para lá, dividindo. 1560 dividido por 130, ó. Tuf, tuf, corta o zero. X vale 12%. Essa continha dá 12%, tá? Então, valeu 12%. 12% tá entre quem, galera? Inclusive, a letra A, né? Tá entre 10% e 14% do solo não coberto por gelo. 12% tá aí. Show de bola? Questão bacana, né? Trabalha duas ideias aí. Um textinho para a gente interpretar e enxergar. Por isso que o nosso método é totalmente voltado para a interpretação das questões. Por quê? Com certeza você já estudou por vários métodos que te ensinam o conteúdo. Te ensinam a equação do primeiro grau, tudo mais. Nada contra. Mas a gente te ensina o conteúdo focado na interpretação, que é o que você precisa. E é por isso que o Elton chegou a esse resultado. Bom dia, ó. A foto dele assina na poça aí, ó. Que bacana. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bizus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar as pessoas. Um abraço. Quero vocês na minha formatura, hein? Vamos... Com certeza. Só convidar. Agora sou um PM de São Paulo. Tá aí, ó. Elton. Elton, abração, meu irmão. Prazer receber esse depoimento, esse carinho. E saber que o método te ajudou. Ele fez aquela prova que estava cheia de textos. Inclusive essas questões estão nela, né? E o método fez ele ganhar tempo. Tá aqui o que ele falou. E o inimigo não agiu. O inimigo é o cara da banca, né? Doido pra te ferrar. Se você quer ter, galera... Agora vem comigo. Se você quer ter o mesmo resultado que o Elton, ganhar tempo nas questões, Não ficar por aí trocando muita ideia, velho. Vem pro nosso curso da PM de São Paulo, tá? Com o curso da PM de São Paulo acontece todo ano, praticamente. Então, nosso curso tem a duração de um ano. Você compra e acessa. Assim que o pagamento for aprovado, você acessa. Tem tudo o que tu precisa. Foi esse curso que fez o Elton ser aprovado. E tá ali assinando a posse. Eu quero que a próxima foto seja a sua assinando a posse. Então, ó. O link do curso tá aqui na descrição, beleza? Esse curso vai ter... Você vai ter todo o resultado que ele teve Pra não ficar perdendo tempo. Beleza? Já viu? Ele ganhou muito tempo nas questões. Por quê? Porque o nosso método é focado na interpretação e resolução das questões. Diferente do que tu vê por aí. Então, ó. Já clica aqui. Compra o curso. Tô te ajudando. Tô te esperando. Lá nas aulas do Grupo dos 5%. O que é o Grupo dos 5%? É o grupo de alunos da nossa plataforma que estão interpretando e resolvendo as questões de matemática passando no concurso. Então, se tu quer isso, velho, vem com a gente pra ganhar tempo. Beleza? Agora, pra finalizar, questãozinha. Te aguardo lá nas aulas. O link tá aqui na descrição. Não vai embora. Mais uma questão aqui, ó. Tema quentíssimo. Já reparou que gráfico é tema muito quente. Por quê? Eles adoram. Eles adoram. E gráfico, cara, é interpretação. Não tem jeito. Por isso que o método é voltado pra isso. Vamos lá. A pandemia da Covid-19 afetou as maiores economias do mundo. Uma das maneiras de perceber isso é o aumento na taxa de desemprego em 2020, quando comparado a 2019. O gráfico a seguir mostra o quanto essa taxa aumentou para oito países. Ao analisar o gráfico, é possível identificar... Lembrando, tu viu que eu nem olhei pro gráfico? É porque não tem que olhar. Você tem que ir pro texto, ver o que ele quer. E só olhar pro gráfico quando souber. Ao analisar o gráfico, é possível identificar os três países que apresentaram as maiores variações anuais em pontos percentuais. Os três países que apresentaram as maiores variações anuais em pontos percentuais. na taxa de desemprego. Sendo que o Brasil... Ai meu Deus, é prova de português! Não gente, é só olhar pra resposta. Não está ou está. Então ali é não está ou está. Beleza? Entre eles. Para esses três países, a média... Ó, média. Tem uma quentíssima. Quentíssimo das variações anuais. Da taxa de desemprego, das variações, foi igual a... Aí você nesse momento... Meu Deus! Meu Deus, nada, cara! Tu tá com medo dos 50, tu já viu o que é? Interpretação de gráfico e média. Tá aí, ó. Agora é a técnica R. Como é que eu interpreto o gráfico? Olha pro gráfico e vejo o que tá acontecendo. Como é que eu calculo a média? Ou seja, eu somo e divido pela quantidade. Técnica R. Estudar da maneira correta. Revisar, exercitar. E de saber qual parte do método do MPP vai usar pra resolver. Então, cara, vem com a gente. Bora, vamos quebrar tudo. No olho aqui, você já vê... Ó, Canadá. Maiores variações. Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. São as maiores. É só tu ver o que tem o maior aqui, ó. O maior espacinho. Qual foi? Então, ó. Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. São as três maiores. Então, o Brasil não está. Não está. Então, já pode eliminar a letra B, a letra C e a letra D. Prova é isso, cara. Agora, eu tenho que achar as variações. As variações é só você diminuir. Ó, 9... Vou fazer a primeira. 9,7 menos 5,7. Isso daí dá 4. Beleza? Aqui é só diminuir. 8,9 menos 3,7. Ó. Isso daí dá 5,2. E aqui é só você diminuir. 5,4 menos 3,8. Dá 1,6. Beleza? Agora é só calcular a média. Como é que eu calculo a média? Eu somo geral e divido pela quantidade. Então, vai ser 4 mais 5,2 mais 1,6. Isso tudo divididos por quanto? Por 3, né? Quanto é 4 mais 5,2, galera? 4 mais 5,2. 9,2 mais 1,6. Isso daí dá 10,8. 10,8 dividido por 3. Dividindo isso por 3 vai dar 3,6 pontos percentuais. Então, aqui é 3,6. Gabarito letra A de I love o método MPP. Viu que tendo o método certo consegue ganhar tempo? Por quê? O método é todo voltado para você interpretar e resolver as questões. Então, não perde tempo, galera. Está aqui o curso para você ter o mesmo resultado do Elton. Beleza? Você vai ganhar muito tempo e não vai deixar o inimigo agir. Esse é o curso que vai fazer isso para você. Tem toda a teoria, tem mais 4 bônus. Então, vem com a gente. Está com mega desconto. Aproveita porque o preço vai mudar. Beleza? Então, não perde tempo. Show de bola? E, ó. Estou ficando por aqui. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do tema que a gente... Anota aí, ó. Área do retângulo. Transformação de unidades. Sistema de medidas, né? Porcentagem. Gráfico. Gráfico. Probleminha do primeiro grau. E porcentagem de novo. Ó, mais uma. Gráfico, média e porcentagem. Também com a ideia de porcentagem. Então, velho. Anota esses temas que vai ser sucesso. Esses temas, com certeza, vão estar presentes lá na tua prova. Show de bola? Galera, agora coloca aqui se esse vídeo te ajudou. Eu vou ficar amarradão de saber. Dá o teu like também no vídeo. Inscreva-se no canal e ative. Agora começa os convites, né? Inscreva no like. Agora eu vou pedir para você se inscrever. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai estar evoluindo aqui junto com o método MPP. Você vai poder ter acesso a um pouco do método, porque na íntegra, só no grupo dos 5%, grupo de alunos que estão interpretando e resolvendo as questões e passando ao concurso. Show de bola? Tamo junto. Muito obrigado a todos. Até um próximo vídeo. Ó, e lembra sempre que matemática é pra passar. Tamo junto e pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu, galera. Valeu, galera.